A zona segura foi redefinida. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigo avistado. Estou sendo atacado. Inimigo avistado. Usando bandagem. Alvo eliminado. Aqui tem arma. Estou sendo atacado. Inimigo avistado. Me derrubaram? Usando bandagem. Usando bandagem. A zona segura foi redefinida. Barreira de proteção instalada e ativo. Usando bandagem. Usando bandagem. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Esquadrão inimigo avistado. A zona segura está mudando. Outro. Outro. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Usando bandagem Barreira de proteção instalada e ativa Mega kill! Me derrubaram! A zona segura foi redefinida Preciso me tratar 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 Caralada e ativa O inimigo amostado Unstoppable! Airdrop a caminho A zona segura está mudando Estou sob fogo Inimigo afistado Inimigo atingido Barreira de proteção instalada e ativa A zona segura A zona segura Preciso me tratar A zona segura A zona segura A zona segura Foi redefinida Inimigo afistado Inimigo afistado A zona segura A zona segura Lá A zona segura A zona segura foi redefinida. A zona segura está mudando. A zona segura está mudando.